Vamos trazer agora informações a respeito de vacinação. Tem muita gente preocupada com a vacinação contra o sarampo, porque a vacina é restritiva a algumas idades. Por que isso está acontecendo? A campanha é intensa para a vacinação contra o sarampo. A Fundação Municipal de Saúde faz um alerta para as crianças menores de 9 meses que, de acordo com o fabricante da vacina, não podem receber essa dose. Mas para elas, que dia chega a vacina para a imunização? Gorete Santos é quem explica para nós. Em 2016, o Brasil comemorava o título de território livre do sarampo. Mas a doença voltou com força. O calendário regular prevê duas doses entre um aninho e 15 meses de vida. Por causa da baixa cobertura, a recomendação é de duas doses até os 29 anos de idade e uma para quem tem entre 30 e 50 anos. No último sábado, foram convocadas crianças entre 9 meses e menores de 5 anos. Em Teresina, o índice de cobertura vacinal ainda não foi concluído, mas é preciso atingir pelo menos 95%. A maioria dos casos de sarampo registrados no Brasil este ano atingiu crianças menores de 1 ano de idade, o que fez o Ministério da Saúde reforçar a vacinação em bebês a partir dos 6 meses de vida. Porém, quem tem menos de 9 meses de idade ficou fora do dia D de imobilização. Isso baseado em uma contraindicação do próprio fabricante das doses de imunização. O Ministério da Saúde tem três laboratórios que fornecem a vacina. Deve ser o processo de fabricação que solicita que não seja aplicado em crianças menores de 9 meses. Então, a gente tem que obedecer essa solicitação do produtor para que não haja efeitos adversos que não são desejáveis. A doença é altamente contagiosa e pode causar a morte. O doente pode apresentar sintomas como febre, tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar. Além das manchinhas vermelhas, que surgem em torno de 3 a 5 dias após o paciente contrair o vírus. As doses para as crianças menores de 9 meses devem ser fabricadas pela Fiocruz. E o calendário de distribuição ainda não foi divulgado. Os pais precisam estar sempre atentos aos riscos do sarampo, alerta a doutora Marilhes. Quando a vacina é feita em menor de um ano, você só tem 84% de proteção. Quando você faz as duas doses, uma dose com um ano, uma dose com 15 meses, você consegue proteger 99% das pessoas. Portanto, é um esclarecimento para a população para que não deixe de vacinar as crianças menores de um ano. E as de um ano a 15 meses tem que ter duas doses. Luiz André acabou de completar 9 meses e o pai não perdeu tempo em protegê-lo. Isso é muito importante, né? A gente está cumprindo com o calendário, né? Para prevenir, né? O melhor remédio é a prevenção. Por meio da assessoria, a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, disse que o Ministério da Saúde informou que as doses para menores de 9 meses serão enviadas ainda nesta semana ao Piauí. Porém, a CESAP não fixou uma data exata para a chegada desse material. Portanto, ainda não temos a informação precisa de quantos pais poderão levar os seus filhos para esse tipo de imunização. Obrigado. Obrigado.